Mais uma vez estamos aqui fazendo os nossos achados na selga, aliás eu né, buscando o que eu vou mostrar de diferente para vocês hoje. Bom, no último programa o meu achado foram os cadarços, né, eu achei os cadarços aqui na selga, toda essa variedade mostrei para vocês. Agora do lado deles é o que eu achei hoje, são os meus achados de hoje né, os frasquinhos aqui de acrílico, olha vem, esse pacotinho aqui vem cinco, esse aqui vem cinco também, para você guardar miudezas, se você trabalha com artesanato, com peças por exemplo para bijuteria dá para guardar miçanga, dá para guardar botões, dá para guardar muita coisa pequenininha, dá para você etiquetar também. E descendo aqui tem os menorzinhos ó, aí vem esse saquinho com três, quatro, cinco, aqui tem quatro, cinco, seis, sete, sete potinhos também, para você guardar glitter né, agulhas. E tem também esses outros potinhos aqui né, o saquinho vem com seis potes, ele já tem outro formato, não é o formato do tubinho né, do cilindro aqui de acrílico, já tem uma tampinha maior, já é mais assim, mais bojudinho né, para algum outro tipo de necessidade que você tiver. Agora descendo aqui embaixo, por isso que aqui na cilindro você tem que vir olhando gente, com calma, olha o que eu achei aqui, essas caixinhas de acrílico, lindas, olha que coisa fofa. Essa é a pequena, aí tem dela maior, essa é a maior, ó, dá para fazer o joguinho, vou colocar no chão aqui da loja para vocês verem, ó, porque ela está bem embaixo na prateleira. Ó, a maiorzinha, a menor, aí tem essa verdinha que é retangular, essas duas quadradas, e do mesmo tamanho né, dessas aqui, mesmo formato, tem a roxinha, olha que fofa. Ela grande aqui, um tamanho maior, outra dela aqui, e a menorzinha, olha só, dá para você fazer duas duplinhas né, de caixas, olha aqui, a maior e a menor, maior e menor, transparente e roxinha. E a verdinha, se você quiser dar uma quebrada aí nas cores, e no formato, tem essa outra verdinha também. São caixinhas que você guarda bijuteria, guarda joia, pode decorar a sua casa, e até na cozinha, dá para guardar condimentos também, dá para inventar no banheiro, colocar alguma coisa para banheiro aqui também. Este foi o Achei de hoje, aqui no segundo piso da Selga, espero que vocês tenham gostado, e a gente volta com mais achados no próximo programa. Legendas por TIAGO ANDERSON